Menina Maluquinha Ela topa e topa qualquer parada Menina maluquinha que sabe o que quer Deixar-me de menina, mas tem gosto de mulher Maluca pirata, rocha na balada Ela topa e topa qualquer parada Menina maluquinha que sabe o que quer Deixar-me de menina, mas tem gosto de mulher Menina maluquinha, maluquinha, maluquinha E rosca minha mão no teu cabelo, maluquinha Menina maluquinha, maluquinha, maluquinha Ai que brega rock, vai menina maluquinha Menina maluquinha, maluquinha, maluquinha Enrosca minha mão no teu cabelo, maluquinha Menina maluquinha, maluquinha, maluquinha Eita brega rock, vai menina maluquinha Menina maluquinha que ajeita o baile todo É toda sensual, etapa o que dá em doido Chapada de tequila, ela desce até o chão Vai se rebalando, balançando o popozão Maluca pirada, rocha na balada Ela topa e topa qualquer parada Menina maluquinha que sabe o que quer Tem charme de menina, mas tem gosto de mulher Maluca pirada, rocha na balada Ela topa e topa qualquer parada Menina maluquinha que sabe o que quer Tem charme de menina, mas tem gosto de mulher Menina maluquinha, maluquinha, maluquinha Enrosca minha mão no teu cabelo, maluquinha Menina maluquinha, maluquinha, maluquinha Eita brega rock, vai menina maluquinha Menina maluquinha, maluquinha, maluquinha Enrosca minha mão no teu cabelo, maluquinha Menina maluquinha, maluquinha, maluquinha Eita brega rock, vai menina maluquinha É vingadores! Sucesso!